Música Fala meus queridos e para minhas queridas, estamos aí para mais um vídeo Para mais um vídeo, ah eu usando o bordão que não faz mais sentido Estamos aí para um vídeo, para gravar um vídeo, vamos lá Gravar um vídeo aqui às... cadê o monitor aqui? Às 7h40 da noite Realmente eu não sei qual foi a última vez que eu vi um vídeo De verdade, mas como eu tenho dito, como eu tinha dito, eu tenho com certeza Como eu tinha falado antes que, ah mano, eu ia gravar um vídeo só para falar tudo o que está acontecendo Eu vou manter isso, porque senão esse vídeo, esse aqui vai ficar muito grande, né Mas realmente é muita, muita, muita coisa É tanta coisa que eu tenho um cronograma, mano Foi criado um cronograma para eu seguir, senão eu não ia conseguir É muita coisa, mano Algumas fui eu que inventei, por isso que é complicado Mas beleza Bom, basicamente, vamos lá, por que que está Yu-Gi-Oh! aqui na tela Bom É... no tempo, no pequeno tempo, né, que eu tenho para ficar tranquilo É... eu falei com a minha namorada Oh, bora jogar um jogo A gente terminou o It Take Two Não, It Take Two Acho que é isso mesmo Um maravilhoso jogo cooperativo Ela até disse, ah, por que você não grava vídeo? Eu falei, ah mano, eu não estou com tempo, mano Porque eu teria que gravar, depois editar E o problema não é nem isso É o tempo que ele ficaria enviando Né... Poderia pedir ela Mas até aquele momento ela também estava ocupada de faculdade Essas paradas E aí eu não podia pegar a internet dela para fazer isso também, né Então eu falei, ah não, mano, vamos só curtir E, infelizmente, a gente acabou zerando o jogo em dois dias Né... ela veio aqui, dormiu E a gente zerou o jogo Na base de energético e muito... muito... muito riso E aí a gente falou assim, mano, o que a gente vai jogar agora? Porque a maioria dos jogos que eu jogo com ela A gente já terminou, né Eu falei, mano, quer jogar Yu-Gi-Oh! Ela falou, bora A gente jogou Yu-Gi-Oh! Duel Links igual umas bundas Porque a gente não joga online, né Só eu e contra ela E lá é muito... é muito difícil É... montar a deck, mano Porque você tem que gastar gema É aquela coisa de... de jogo de celular, né, mano Tem que gastar gema E gema, a melhor maneira de conseguir gema é pagando Então, não tô falando que não tem como você se divertir Mas demora, entendeu? Pra montar a deck É... porque... Diferente desse jogo aqui, lá Você ganha de um inimigo Você não ganha as cartas, eu acho Não tô lembrando E aí eu falei Aí eu pensei, mano Tô querendo jogar Yu-Gi-Oh! Mas esse não, mano Aí tem esse aqui Tá na Steam também E comecei a jogar Tive uma dificuldade enorme Aqui Nesse pessoal aqui, ó Eu farmei muito É isso que eu quero chegar Porque eu tô muito animado Tô muito feliz É... Tô enfrentando aqui Eu tô no... No primeiro Na primeira série, né Que basicamente eu acompanhei essas duas só Essas daqui eu não faço ideia Não assisti É... E aqui Eu fiquei com muita dificuldade Nesse cara aqui The Ultimate Great Moth Que é basicamente a mariposa gigante E... Destruidora Eu fiquei farmando Aqui No Kaiba E assim que eu liberei ele Pra comprar, mano Pra comprar carta Eu fiz um deck, mano Eu fiz um deck Usando o avô do Yu-Gi Mais o Kaiba E as cartinhas que eu ganhei Por aí, né Porque eu tava com muita dificuldade Fiquei com muita dificuldade Enfrentando o... Maku Tsunami Eu acho que é o nome desse cara Não sei da onde que eu tirei o nome Eu acho que é isso mesmo É... Então eu quero mostrar o deck E fazer um teste Beleza? Explicar mais ou menos Eu sei que eu tô sendo bem direto Mas é porque Esse monitor tá aqui o jogo E tem outro monitor aqui do meu lado Clonando um projeto Que me mandaram pelo GitHub É... Não sei se vocês conhecem o GitHub É um projeto pra gente trabalhar Um dos projetos, né? E tal Então eu tô muito animado com esse aqui E... Tá baixando já faz um tempo Vou até apagar o monitor aqui Que tá doendo a minha vista Então primeiro eu vou mostrar meu deck Bom, como eu disse Usando... Deixa eu só tirar esse filtro aqui Porque não precisa mais Como eu disse... Opa! Como eu disse Usando basicamente As cartas vendidas Pelo avô do Yogi O Solomon E o Setokaiba Eu montei esse deck aqui Fiz duas alterações Antes da gravação desse vídeo Que foi a adição Desse Deep Eyes Deep Eyes Deep Eyes Deep Eyes Deep Eyes E o Golem Dragon Eu coloquei esses dois aqui E também coloquei mais um pote da ganância Qual é a ideia desse... Desse daqui? Desse... Desse deck É justamente invocar os dragões E... Mano Eu não tô mentindo Tirando um inimigo Que eu vou mostrar Mas eu queria mostrar primeiro o deck Eu passei tudo direto, velho Não, tirando dois Porque um deu muita dor de cabeça no finalzinho Tipo assim A gente tava quase terminando A gente tava cantando vitória E aí do nada Pá A desgramada Aparece com um bicho que ganha Nossa senhora Daqui a pouco eu falei isso É... Então tirando esses dois Mano Eu atropelei, velho Eu atropelei E aí eu fiz o teste, né Eu voltei desde o primeiro inimigo Que eu tive muita dificuldade Que é... O Evil E... Atropelei, velho Atropelei mesmo É... Claro que também vai de sorte, né Se a mão ver boa ou não Quem me deu dor de cabeça Como eu disse Eu fui atropelando todo mundo Todo mundo aqui Eu atropelei Até que chegou Esse cara aqui Esse me deu Muita... Eu ganhei dele Só com o deck Da história Eu não consegui com O dos olhos azuis Porque o objetivo desse cara É me trancar Pra ele conseguir invocar o Exodia E ele conseguiu Umas quatro vezes seguidas E eu gritei de raiva Entendeu? Mas tem uma carta Que desbanca tudo Que ele fizer Que é uma carta Que basicamente A gente consegue destruir A gente usa essa carta Pra destruir todas as outras cartas Do oponente Que tenham Que tenham o mesmo nome Ou comecem com o mesmo nome Se eu não me engano E... Aqui embaixo Essa menina aqui Que é justamente É o que eu falei Que no finalzinho Faltando mil pontos Mano E eu tava com o dragão Ah... Gêmeo Né? Dragão de olhos azuis gêmeos Eu tava tranquilo Ela invocou um bicho De mil e setecentos pontos Que ganha Acho que Oitocentos pontos Ou trezentos Eu acho Pra cada fada No cemitério dela E ela tava Com quase o deck inteiro No cemitério E aí A única sorte minha Foi que Veio Aquela carta Em que Que eu falei Que se eu tiver Um dragão de olhos azuis No campo Ele destrói os inimigos Senão eu teria perdido Tranquilo Tranquilo Ainda falta Fazer esse A new evil E fazer o resto aqui Eu acho Que eu vou tentar Fazer esse aqui Vou pular aqui Usar Os olhos azuis E vamos ver Se vai dar certo Nossa Esse sentimento Que eu falei A roupa dela mudou É... Bora lá, né? Vamos ver Como é que Vem minha mão Ela começa primeiro? Tá Espera aí Tá, ela já Envocou um bichão Ali que eu vi Tá Tô com um dragão Aqui Eu não posso fazer Nada com ele Eu posso destruir Eu não tô sentindo Que o ataque A bicha é mais forte Eu acho que eu vou Colocar esse bicho aqui Em modo defesa Porque ele chama o dragão E eu consigo colocar os dois É Vou passar O que me preocupa São cartas mágicas E trap É o que mais me preocupa Beleza Vou Pegar meu dragãozinho Coloquei ele aqui Beleza Vou levar um dano Adicional aí Direto Agora se esse jogo aqui Ele tivesse 4 mil de HP E aí Sem problema Beleza Então primeiro Eu vou revelar Eu revelo esse aqui Só mostro pra ela Invoco ele Eu tô fazendo as coisas Meio Assim Apressado Mas é porque Tirando ele Tirando ele Eu não vou ativar o efeito Eu acho que Parece que nenhuma dessas aqui Destrói Então eu não preciso aplicar o efeito Mas Tá Vamos ver É Eu tô fazendo isso tudo Porque tirando ele Eu consigo voltar ele Pro campo Usando essa Ou essa Uma dessas duas Eu vou colocar essa aqui Não vou colocar as duas Porque vai que ele tá com alguma coisa Que me ferram E vou ativar aqui Vou usar ele aqui mesmo Eu já poderia transformar Transformar não Fazer a fusão Dos dois Pra fazer o gêmeo Se eu não me engano Eu poderia Poderia Mas não vou Porque ele tem um efeito Que eu acho Ótimo Pronto Ela vai pegar Uma Arpia e vai na mão Ou não É nóis Beleza Eu acho que eu tô bem Essa carta aqui também é muito boa Caso as coisas ficam perigosas Eu consigo destruir um monstro Com ela Ela conseguiu matar Destruir o que? Ah tá Que bom Que bom Eu não vou colocar aqui agora Porque eu não tô com outro dragão aqui Senão eu colocarei Beleza Eu tô tranquilo Eu vou ativar o efeito Que eu não sei que bicho é Então Melhor eu me prevenir Deixa eu ver Beleza É uma coisa que eu comecei a ficar mais atento Olhar Os bichos Que ela Que o inimigo NPC né Que eu tô assim Mas não é NPC O que eles perdem Por exemplo Eu comecei a Perceber É isso Porque vai que chama né Eu tenho que estar preparado Caso chame Até o momento Eu tô 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 Que bom O que você falou Que um olho ataque Ah tá Eu chamo Sem problema nenhum Não consigo invocar Consigo Mas eu não vou fazer Essa besteira Eu acho Que eu vou colocar Esse aqui Ó Vou colocar Esse aqui Mesmo Pra que eu fiz isso gente Eu já ganhei Ó Eu assim Não Vou fazer Suicízo Aí eu olhei Eu apei da menina Falei Mano Então beleza Tranquilo Tchau Beleza Quem que eu liberei agora? Deja duel Quem que é esse doido? Bora mais um vai Vou usar o Os olhos azuis A maioria aqui Ela só veio Esse aqui foi o que eu criei Eu não sei fazer link Eu tô muito limitado Eu não sei o que é esse Alistair Não tô lembrado não Deixa eu ver o que eu tenho aqui Ô delícia Isso aqui vem pra minha mão Beleza Eu tenho uma estratégia aqui Eu tenho Eu tenho uma estratégia Esse aqui não vai adiantar Isso aqui Tá com a minha mão Eu vou defender Vou colocar esse daqui Esse daqui eu não vou colocar Enquanto eu não sentir Que eu tô com perigo Porque senão vai que eu perco Né? Porque esse Mirror Force E engraçado Esse Mirror Force Eu tava tendo muito problema Com ele no começo do game É Não Pode ficar à vontade Porque Tá uai Porque Eu não consegui ativar Não aparecia a mensagem De ativação dele Então eu tava com muito Opa Claro Agora deixa eu ver Eu quero ver se o outro Vai negar o ataque Ele O Dragão de Olhos Azuis Ele é um dragão normal Então Não Não vou ativar nada não Tô tranquilo Beleza É que eu já posso Essa carta que eu gosto de usar Quando eu tô muito arriscado Porque ela mata Qualquer Qualquer um que eu mirar Vou Invocar esse aqui Minha jogada mesmo Vou pro Até o momento É isso aí Que dá pra fazer É Nossa senhora Se esse cara Se eu fosse Se esse aqui Fosse um guerreiro E eu atacasse esse Ele ia ganhar mais Dois mil de ataque E ficar com Três mil Três e cinquenta Mano Porra Caria Mas vou atacar esse aqui mesmo Não Não quero ativar nada não Tá aparecendo essa mensagem aqui Por causa dessa Dessa trap aqui Eu não tenho Por que ativar ela agora não Ih Desculpa mano Você tá enfrentando É um dragão Não é um Beleza Aí se Esse Daqui Vai pro cemitério Traz um Um dragão de olhos azuis Talvez eu não consegui invocar Deixa eu ver o que eu vou pegar Outro Beleza Vou invocar Porque é o que dá né Vamos ver se dá pra atacar com esse aqui Deu pra atacar Beleza Não Tá quase de ponto Vem de boa Vem de boa Vem de boa Vem de boa Eu até tentei Mas eu excluí o deck Eu até tentei fazer Porque eu tenho o Exodia Eu tenho todas as cargas do Exodia Tentei fazer um deck Mas Não Não Funcionou Ah que droga hein Ah tá Ele não perde Ele não leva dano de batalha Mas esse bicho pode se destruir Pode ficar à vontade mano Pode ficar tranquilo Pode 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 me matar Ativo né E eu não conhecia essa carta Porque veio junto De um dos dragões Se eu não me engano De olhos azuis Eu falei assim Olha Você vai trazer quem Quem você quer trazer Eu fiquei assim Uai mano Ele tem um nome de dragão também Deixa eu ver o que ele faz E eu fiquei Olha Interessante Interessante Deixa eu ver O que eu posso fazer Eu não vou usar esse aqui Mas eu acho que eu vou aumentar Vou aumentar a força desse Dois danos Eu fiz merda Eu devia ter feito isso Eu vou atacar esse com esse E ele não leva dano Então Eu vou ir embora Tá bom Não foi pensado Deixa eu levar esse cara De novo aí O problema é que fica Aparecendo as mensagens Toda hora mano Isso as vezes irrita É bom É Ele não leva dano Que botega Mas calma meu filho Falta só 1800 Eu não sei se Tipo assim A série Eu é mais fácil Do que a série GX Ou Não sei quais Você tem Vou Enfocar esse aqui Aí ele não vai poder Mirar nesse aqui Ah 1.500 Mais um hein Se ele Aparecer um bichinho Aqui Pra atacar esse aqui Que seja Menos de 2.000 Eu já ganho Eu acredito Aí é suicídio Mesmo Não né Tá bom Eu já ganhei Mas eu só quero Brincar Acho que ativo Efeito Esse aqui Não ativo O pai Só tem Efeito Desse Podia ter Dos gêmeos Por exemplo Ah Ativa sim Beleza Muito bom A gente usa ele Pra Fusão Pra Poder Summonar E ainda assim Bom Terminou Beleza Ok Ok Foi tranquilo Beleza Eu não vi Muita carta Quem é o próximo Fighting for Friend Falta 3 Mas beleza Gente Esse foi o vídeo Muito obrigado Valeu Até mais E espero Gravar mais vídeos Né